Hum, vou começar o vídeo com uma pergunta. Quantos amigos seus namoraram meninas, casaram com mulher e hoje estão com homens? Ou as meninas namoraram rapazes, casaram e tiveram filhos e hoje estão com mulheres? Pois é, no mundo dos famosos, às vezes acontece isso. Você nunca viu? Então vamos conferir agora. Bloco Social, começando! Quantos amigos seus foram casados com mulheres e hoje estão com homens? Será que acontece isso com famosos? Então vamos a 12 famosos que foram casados com mulheres e hoje se declaram LGBT+. Hum, Lulu Santos. Scarlett Moon foi a primeira esposa do cantor Lulu Santos. O artista foi casado por mais de 28 anos com a jornalista, atriz e escritora. Os dois eram sempre vistos juntos, mas ela morreu em 2013 aos 62 anos após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Durante muito tempo o público questionou a sexualidade do artista e somente 5 anos após a morte de Scarlett, já aos 65 anos de idade. O cantor resolveu sair do armário e anunciou em suas redes sociais seu namoro com Clebson Teixeira, com quem está até hoje. Lulu se sentiu tão livre e apaixonado que falou sobre o assunto na TV, fez música para o amado, e depois de tanta felicidade chegou a pedir que outras pessoas também saíssem do armário que seriam felizes de verdade. 2. Rick Martin. O cantor porturiquenho Rick Martin foi casado com a atriz e modelo venezuelana Dayanara Torres. Porém desde a época em que fazia parte do grupo Menudo nos anos 1990, muitos questionavam se ele namorava homem ou mulher. Em 2010, sites de fofoca revelaram que o cantor é gay, no mesmo momento em que o famoso cantor de Maria, preparava uma ação de marketing para apresentar aos fãs uma nova namorada. Pressionado ou não, Rick mudou de ideia e resolveu se assumir publicamente como gay. Tempos depois Rick decidiu ser pai por barriga de aluguel, e teve quatro filhos. Apenas em 2017 ele se casou com o pintor Jean Joseph, casamento que durou até 2023, após uma suposta traição do cantor com o famoso ator de filmes adultos, Max Bars. 3. Sérgio Manbert. O ator Sérgio Manbert ficou conhecido em todo o Brasil por novelas como Vale Tudo, Castelo Rá-Tim-Bum e Flor do Caribe, bem antes disso foi casado com Vivian Mar. De 1964 até 1980, mas ela acabou falecendo precocemente aos 37 anos com problemas respiratórios. Com ela Manbert teve três filhos, Duda, Fabrício e Carlos Manbert. Em 1982, ele conheceu Ednardo Torquato, com quem viveria uma relação de 37 anos, escrevendo livros e montando peças teatrais, até a morte de Ednardo em 2019. Com o parceiro, adotou sua única filha, Daniele. Manbert faleceu aos 82 anos em 2021, deixando um enorme legado para a cultura brasileira. 4. Elton John. O cantor britânico foi casado com Renate Blauel de 1984 até 1988. O casamento de quatro anos de Blauel e Elton foi brevemente retratado na cinebiografia Rocketman filme de 2019, na história ficou claro para os fãs que o cantor tentou ter um relacionamento hétero, e Blauel foi a chance que ele teve na vida de ter um casamento tradicional para a época, mas não deu certo, acabou e eles ficaram amigos. O público adorou de saber detalhes da história, porém Blauel não gostou nem um pouco de ter sua vida exposta para o planeta inteiro no cinema, e apesar dos mais de 32 anos de amizade com o cantor, ela resolveu processá-lo. Hoje Elton é casado com o diretor de cinema David Furniss, com quem tem dois filhos e hoje é prova de que um relacionamento com um casal de homens pode sim ser duradouro. 5. Anderson Miller. O ator que atuou em novelas da Globo como Brega e Chique, e Bom Sucesso, e da Record, foi casado com a atriz Marcela Muniz. O relacionamento durou do fim dos anos 1980 ao início dos anos 1990, momento em que eles tiveram dois filhos. A atriz Thais Miller que participou da novela, O Cravo e a Rosa, e do cantor Tiago Miller. Desde 2003, Anderson tem um relacionamento com o médico Paulinho. Sempre reservado, apenas nos últimos anos o público ficou sabendo do relacionamento. Quando postou uma declaração de amor em 2019 para o amado nas redes sociais, Miller foi detonado por parte de seus seguidores que ficaram fãs quando ele fez novelas bíblicas na Record. Miller desabafou e diz que não vai esconder o marido, mesmo perdendo seguidores. Teter Allen. Cantor, compositor e pianista. Suas músicas se tornaram famosas na voz de outros artistas, como Elkie Brooks e Olivia Newton-John, como a canção Arthur's Fimmy, tema do filme Arthur, ganhando um Oscar em 1981. Considerado um dos maiores artistas de sua época, acabou casando com a atriz e cantora Liza Minnelli. O relacionamento foi de 1967 até 1974 e terminou em divórcio. Mesmo perdendo trabalhos, o músico se assumiu homossexual nos anos 70 e foi casado com o modelo Gregory Connell, com quem viveu por 15 anos. Peter Allen morreu em 1992 deixando um grande legado com suas músicas para o cinema e musicais. 7. Bernardo Langlott. O ator Bernardo Langlott foi namorado da jornalista e apresentadora Glória Maria, que faleceu em 2023. O relacionamento dos dois foi bem intenso e começou em um baile de artistas no Copacabana Palace em 2008 no Rio de Janeiro. Naquela época os dois eram sempre vistos juntos e o carisma do casal marcou época, porém acabou cerca de um ano depois. Hoje Bernardo namora o apresentador Israel Cassol, com quem foi fotografado aos beijos em uma praia no Rio. Questionado pela imprensa se é namoro, ele prefere chamar o apresentador de amigo. 8. Wentworth Miller. O ator americano Wentworth Miller, conhecido por seu papel na série Prison Break, foi casado com a atriz e roteirista britânica Mia Bisse. Sempre com cara séria de machão, muita gente ficou muito surpresa quando em 2013, Miller revelou publicamente ser gay, ao recusar um convite para participar de um festival internacional de cinema de São Petersburgo na Rússia, devido à política anti-LGBT mais do país. Até hoje o galã não assumiu namoro com nenhum homem e nem com outra mulher. 9. Reinaldo Giannechini. O ator e galã foi namorado da cantora Preta Gil, mas acabou casando com outra famosa. Em 1998, ele conheceu a apresentadora Marília Gabriela, e casaram rapidinho em 1999. O relacionamento durou até 2006, quando anunciaram a separação, desde então foram muitos os boatos. Mas apenas em 2022 o ator resolveu se assumir pansexual, e apesar dos vários namorados, que a imprensa já atribuiu a ele. O galã nunca assumiu namoro com ninguém. 9. Fred Mercury. O cantor Fred Mercury morreu em 1991 aos 45 anos, vítima da AIDS, quando namorava o DJ Kenny Everett. No entanto, entre 1970 e 1976 ele namorou e viveu junto com a vendedora de roupas Mary Austin. Durante o filme Bohemian Rhapsody, filme de 2018, o grande público entendeu melhor os sentimentos do astro pela ex-esposa, Fred sentia carinho, amizade e até ciúmes de Mary, era alguém que ele queria ter em sua vida, mas não como esposa. 10. Vitão. O cantor brasileiro ficou famoso com o público em meados de 2020, em grande parte após ser apontado como o pivô da separação de Whindersson Nunes e Luísa Sonza. O relacionamento entre Vitão e Sonza teria durado apenas um ano. Em 2022 o cantor solteiro se apresentou como cantor LGBT+, e disse, não gosto de me definir dentro de alguma sigla. Fujo de rótulos. Não me defino como hétero, biogay, eu sou tudo. Desde disso o cantor sempre é visto com roupas bem extravagantes. Little Richard. Um dos maiores nomes da música estadunidense, Little Richard foi casado com Ernestine Campbell 11. Titi Miller. A ex-apresentadora da MTV e do Multishow foi casado por 2 anos com Thomas Bertone, de 2019 a 2021, e inclusive está proibida de falar sobre ele nas redes sociais. Muita gente brinca e diz que foi um relacionamento decepcionante. Em 2023, a famosa assumiu um namoro com Lívia Lobato nas redes sociais já apresentando como minha gata, e com direito a muitos beijos. É importante lembrar que a orientação sexual é uma parte pessoal da identidade de cada indivíduo, e cada um tem sua própria jornada de autodescoberta e revelação. Respeitar a privacidade e as escolhas de cada pessoa é fundamental. Não recomendamos tirar alguém do armário ou votular, cada um sabe o que é melhor para sua vida, mas quando os famosos anunciam, a gente traz aqui. Um beijão. Bloco social.